Olá meus amores, boa noite, sejam bem vindos ao meu canal. Eu voltei, a gente passei um tempo sumida, mas já voltei aqui pra mostrar pra vocês não é receio, que eu vou só mostrar o meu jantar de hoje, que eu fiz aqui pra mim e resolvi compartilhar com vocês. Já tem um vídeo aí que eu vou editar, que eu gravei hoje, né? Hoje é sábado, na feira. Gravei um pouquinho da feira livre, fiz umas comprinhas e fiz um vlogzinho pra vocês, né? Agora eu resolvi compartilhar minha janta. Não vou mostrar, não mostrei fazendo, né? Não mostrei fazendo, mas vou mostrar aqui. Então, o que foi que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma carne moída, ó, molho, boloesa. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Então, o que foi que eu fiz aqui pro meu jantar, né? Eu fiz aqui uma carne moída, ó, ao molho, boloesa. Já tem a receita no canal, como é que eu preparo. Coloquei milho nela, ó, tá bem sequinha. Tá cremosa e seca, não tá encharcada de água. E eu cozinhei também um macarrãozinho parafuso, né? Cozinhei também. E aqui eu fiz o molho à parte. Olha só, gente, que delícia. Pra colocar só na hora mesmo de comer. Molho de pimentão com cebola bem refogado, com alho frito, tá tudo de bom. Tá vendo, gente? Quando vocês não quiserem comer macarronada, mas não querem a carne com molho, né? Assim, com bastante molho, faz o molho separado. Seu macarrão vai ficar bem mais cremoso, né? Até porque, quando você faz uma carne com molho bem molhadinha, quando ela vai secando, ela vai engrossando. Porque aquele molho grosso aí, às vezes, não preste pra você colocar na macarronada. É por isso que eu faço o molhozinho separado, tá ok? Então, vamos lá, meus amores. Vamos fazer aqui o nosso pratinho pra gente jantar. Colocar aqui o macarrão, né? Olha aí, até se quiser comer, só assim, ó. Já pode, né? Se quiser. Deixa eu tirar pra cá aqui o macarrão. Eu vou pôr com o molhozinho, ó. Pronto, meus amores. Agora aqui, ó. Por cima, eu vou colocar um queijinho, ó. Saladinha. Queijo em parmesão. Olha só, gente. Pronto. Agora só aqui a gente degustar. Vocês estão servidos? Vamos jantar, olha só, gente. Que maravilha. Aqui é só colocar um ketchupzinho. Pegar ali um refrigerante bem gelado. Colocar aqui e comer. Muito gostoso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Eu vou jantar com o Demar aqui jantando. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.